Falta pouco. Há três dias para o Natal, corre, corre no comércio, só aumenta. A repórter Sabrina Pires acompanha o movimento num shopping da Zona Norte de São Paulo. Muito boa noite, Sabrina. Os shoppings vão estender o horário de funcionamento para atender aquele consumidor atrasado. Vão sim, Maria Lídia. Boa noite. Os shoppings de São Paulo, na sua maioria, vão estender o horário hoje e amanhã. Agora, esses shoppings vão funcionar também no dia 24, das 10 da manhã às 6 da tarde, também para esse consumidor atrasadinho. Agora, São Paulo está uma verdadeira loucura. Para a gente chegar aqui, o trânsito era tanto que nós levamos o dobro do tempo. A CET recomenda que o consumidor vá às compras, todo mundo indo às compras hoje, nesses próximos dias. Então, que vá às compras, mas no período da manhã ou à noite, depois das 8 da noite, pelo menos evita esse trânsito maluco que está em São Paulo nesses dias. Agora, o tumulto não é só nas ruas, não. Aqui no shopping, por exemplo, congestionamento no corredor. Muita gente comprando e também as lojas estão cheias. Nesse shopping, por exemplo, aqui na Zona Norte, no último fim de semana passaram 300 mil pessoas. E a expectativa é que para amanhã e para o dia 24, mais 300 mil pessoas circulem por aqui. Porque o brasileiro não perde mesmo essa mania de deixar tudo para a última hora. Agora, quem vai às compras sofre com tumulto, sofre com falta de espaço, mas quem trabalha no comércio popular também enfrenta uma maratona nesses dias. É o sufoco para os dois lados. 6h30 da manhã, na porta já tem fila. Dentro da loja, os funcionários que saíram de casa ainda no escuro, se preparam. Como é que é quando essa porta abrir? A buruca. Logo cedo. Nessa época é assim. Prateleiras arrumadinhas por pouco tempo. Como é que fica daqui a pouco tudo isso? Tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Dito e feito. Não demora e começa a correria. De quem compra e de quem precisa repor a mercadoria o tempo todo. Tá pesado aí? Ah, meu marido, tô pesadinho, mas esse calor é de matar. Com licença. São 8h15 da manhã e olha só o movimento. Já falta espaço nos corredores. Essa loja tem 350 funcionários, entre vendedores, estoquistas e repositores. Uma equipe grande, mas que acaba diluída na multidão. E aí, deixar tantos clientes satisfeitos é missão quase impossível. Procurei e não achei. Não. De vez em quando eles aparecem, mas vai na sorte mesmo. Será que tem muito cliente? Pô, foi de dor pesado. Com certeza, né? E aí, como é que faz? Vai a luta, vai vendo o que dá. Eu queria a miudeza e ele falou pra vir pra cá. Então, é, esse é o atendimento. Porque o resto a gente tem que procurar e se virar, né? Olha só o Fagner. Confere a mercadoria, atende o telefone, preenche a notinha e corre pra atender o próximo cliente. Nessa época, o expediente na loja dura 12, 13 horas. Como é que fica a perna? Dolorida. Fica o pé, fica formigando. Ficamos bem cansados. Cansaço compensado no bolso. Não consigo dobrar o salário no final do mês nessa época. Sossegadamente. Só com as metas que você atinge? Só com as metas. A gente vende bem. E até o chefe pega mais leve. De uma forma ou de outra, tenho que ficar mais bonzinho. Porque senão, quem termina perdendo sou eu aqui na loja. Em vendas? Com certeza. Lauren não perde nenhuma. Na segunda semana, já tinha alcançado a meta do mês. Aos 68 anos de idade, é exemplo de disposição. E nem pensa em se aposentar. Quando eu não aguentar mais que as pernas ficarem fracas, aí eu não vou trabalhar mais, né? Vai demorar ainda. Como é que estão as pernas? Ótima. É? Deixa eu ver como é que estão as pernas. Estão aguentando bem ainda o trânsito? Nossa, tá. E vai aguentar muito mais, hein? O brasileiro realmente está animado, indo às compras, mas está cauteloso. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Datafolha, que ouviu 11 mil pessoas em todo o país. O estudo revelou que o brasileiro está mais cauteloso e aprendeu com a crise do ano passado a evitar as dívidas. Essa pesquisa ouviu essas pessoas que disseram 70% dos entrevistados que vão pagar pelos presentes de Natal à vista. Maria Lídia. Bom, a animação está grande mesmo. Pelo que você nos mostrou, Sabrina, o pessoal aí não está só andando para lá e para cá no shopping, não. Está com sacolas, muitas sacolas. O que é esse bom indicador para o comércio dentro daquela previsão de um consumo mais aquecido realmente nesse Natal pós-crise? Obrigada, Sabrina. Uma boa noite.